Uma grande vez que se levanta Não serve como eu te pago E morro de Deus Mais uma vez que eu estou aqui Aleluia! Deus está aqui Não serve como a minha E sigo Não serve como a minha E sigo Não serve como eu te pago E morro de Deus Mais uma vez que eu estou aqui Não serve como eu te pago 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 E agora E agora Amém.